Olá, meus amigos. Aposto que um monte de aluno vagabundo aí ficou feliz depois do vídeo que eu fiz falando dos professores charlatões. O vagabundo que não vai pra escola, que falta pra caramba, não lê, não presta atenção na aula, não faz os trabalhos, dorme, fica tacando papel, assim, fazendo brincadeirinha e tacando papel. E o filho da puta, depois ainda quer colocar a culpa no professor. Fala que o professor não presta. É brincadeira, né? Agora me diz, por que é que o filho da puta vai pra escola? Se ele quer fazer brincadeira, por que ele não vai num circo? Vai fazer palhaçada lá num circo, brinque em casa com os irmãos. Pra que que o filho da puta vai na escola? A escola não é lugar de estudar, de aprender. Se o filho da puta não tá aprendendo, por que é que ele vai lá? Se o professor não tá ensinando direito, pergunta pros amigos, vai lá e fala, ó, peraí, o professor não tá ensinando? E aí, o que você acha? Todo mundo concorda? Entrega lá na secretaria, na diretoria, sei lá, um abaixo-assinado, mas explica o motivo. Por que querer ferrar o professor porque ele é exigente? Eu acho que mais é que o professor tem que ser exigente mesmo, tem que cobrar. Tá muito moleza aí, tá muito moleza pra essa galera, tem que cobrar mesmo, e dar nota vermelha e reprovar. Porque precisa reprovar, porque o Estado manda passar todo mundo. Sabe por que manda passar todos os alunos? Porque imagina, se começam a reprovar, é o Estado que paga, né, fica caro. Então vamos aprovar todo mundo, mesmo que o cara seja um lixo. E não tem só que reprovar, não. Pra mim tem que bater. Se o cara vai na escola lá, pra bagunçar, tem que dar um piau nele, tem que fazer um bolinho lá e dar um pau nesse filho da puta. Entendeu? Tchau, tchau.